E o mês de março ainda não acabou e mais de 80 pessoas tiveram o nome incluído no serviço de proteção ao crédito aqui em Três Lagoas. O número é menor se comparado ao ano passado, né? Mas em 2023, as dívidas dos Três Lagoenses já somam mais de 170 mil reais. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, até o último dia 13 de março, 87 pessoas foram consideradas inadimplentes e foram incluídas no SPC. Pagar as dívidas é uma preocupação que nunca sai da mente dos brasileiros. E nas ruas da cidade, os Três Lagoenses contam como está a situação financeira. A gente não está não, hein? Não está em dia não, a gente tem uns compromissos aí. A empresa está bem, graças a Deus, mas dívida tem. Tem algumas dívidas que estão quitadas, porém sempre tem um atraso e tal. Aí no caso tem a parcela de moto, né? Isso que está atrasado. As minhas dívidas, graças a Deus, eu estou pagando tudo, devagarzinho, mas quitando. Só vou no oftalmologista hoje que eu vou ter que ficar devendo. Pelo menos para fazer o óculos, mas vou pagar parcelado, se Deus quiser. Pagando as dívidas, inclusive eu estou até atrasado, porque eu estou correndo atrás de trabalho, né? Estou desempregada, mas se Deus quiser eu vou vencer. Eu estou com uma aí que eu estou correndo atrás para pagar. Está difícil pagar, mas na hora dá certo, né, filho? Na hora dá certo eu vou lá e pago, porque é uma coisa que eu não gosto de ficar devendo. Eu tenho dívida, mas só que eu pago em dias, graças a Deus. Não tem nome no SPC, chegou a data, é certinho na hora. Porque você faz, eu acho que você tem que pagar, né? O que você faz, você tem que pôr o pé onde você alcança, né? Fazer o limite que você ganha. Se você passar, você já não dá conta de pagar, né? Então é assim, eu pago em dia, graças a Deus. A doutora em economia aplicada, Damaris Bento, explica qual o principal motivo dos brasileiros não conseguirem quitar suas contas em atraso. A principal questão que leva o brasileiro a não conseguir quitar a tua dívida é não entender para onde está indo o teu dinheiro. A maior parte dos brasileiros ainda vive um dia após o outro sem entender a necessidade de fazer um controle orçamentário e entender de fato para onde está indo o teu dinheiro. Vemos em um ambiente onde o mercado nos seduz a sempre estar consumindo. E a grande maioria vive um padrão de vida que não pode arcar. Como a gente não tem o processo de educação financeira e não aprendemos no ambiente familiar e nem ao longo da nossa vida escolar muitos brasileiros nunca aprenderam a lidar com o dinheiro. Consequentemente, ele não tem sequer noção como administrar o próprio dinheiro. Isso faz com que a facilidade de crédito e a falta de controle financeiro leve a pessoa ao endividamento. Se fizermos uma comparação entre março do ano passado e março deste ano vamos ver que o número de pessoas inseridas no banco de inadimplentes diminuiu. Mas em compensação, o valor dessas dívidas aumentaram. Ainda conforme a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas em março de 2022 foram 158 pessoas incluídas no banco de dados somando aproximadamente 160 mil reais em dívidas. Já até o dia 13 de março deste ano foram 87 pessoas inseridas mas com o valor de dívida que chega a passar 170 mil reais. Em fevereiro do ano passado foram 214 pessoas e mais de 170 mil reais. Já no mesmo período, este ano, foram 64 pessoas inseridas no banco de dados e mais de 190 mil reais em dívidas. A economista ainda ressalta qual a melhor forma de sair das dívidas e a importância de se ter uma educação financeira. Muitas pessoas ainda acreditam que cortar despesas é a melhor forma de sair das dívidas. Mas como educadora financeira e doutora em economia eu posso afirmar que o primeiro passo é você ter clareza sobre a tua vida financeira. Neste momento, é importante que a pessoa entenda para onde está indo o dinheiro dela e consiga perceber se ela está gastando mais do que ela ganha ou se ela consegue acar com as responsabilidades. Se caso ela entender que a maior despesa dela, ela gasta mais do que ela ganha mas a maior despesa vai para contas essenciais está na hora de olhar para as suas contas fixas e entender se você não está querendo viver um padrão de vida que não cabe no orçamento. Agora, se você gasta mais com supérfluo, com as contas não essenciais aí o ideal é que você faça ajustes pontuais mas nunca corte tudo quando você corta tudo do teu orçamento esse processo se torna insustentável o processo tem que ser leve ele tem que ser contínuo para que possa funcionar.